Música Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer meu dia da manhã nas férias Se vocês querem ver, verem comigo Galera, agora são sete e meia Depois eu vou escolar pra vocês Eu vou escovar os dentes agora e vou tomar café Galera, eu já tenho café E eu vou tomar café aqui Pra hoje eu vou pegar a TV E aí Vamos lá. Galera, agora eu vou passar a hora e esperar A gente já vim pula ao menos que eu vou lá buscar Gente, na esfera eu só tô muito calmo mesmo Quente Gente, eu já tomei café Vocês podem ver, eu já tô bem agitada Porque depois que eu tô com esse carro eu fico bem Bem Agora eu vou meter uma escote inteira de pijama Pronto, gente, já me deu o que Agora eu vou começar Mexendo E daí acaba o vídeo Música